Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Scrio e no Featured estamos aqui no The Ayo galera E como vocês podem ver eu estou jogando com o Sucumimos Eu tô aqui chegando perto desse lugar aqui junto com... Eita, olha lá, uma ameaça, ameaça Eu tô junto com alguns amigos meus que pelo visto estão sendo atacados, vamos ajudar Eita perola, matou Ô louco Caraca, matou o Rex, pô Eita, olha lá Rex sub ali, eu acho que é um Rex sub É Eu acho que é um Rex sub, né? Vamos ameaçar Bom galera, é... Eu tô jogando aqui com esse Sucumimos lindão aqui Eu tô aqui num servidor inglês Eu peguei esse grupo aqui, por sorte Que eu tava andando ali Num laguinho ali atrás E eu achei esse grupo aqui Eles me mandaram uma mensagem lá em inglês Eu tive que ir lá no Google Tradutor E conversar com eles Aí eu mandei a amizade pra eles E eles aceitarem E agora não é estar aqui De boas E os dois estão sangrando bastante também, né? Isso é ruim Hum... Tem nada pra cá, eu acho É... Ali... Ô louco, véi Aquele Rex ainda tá ali, pô Se for um Rex, né? Que eu acho que eu tô confundindo Mas acho que é um Rex, sim Olha Tô começando a apodrecer daqui Fica vermelhão Caraca Beleza Vamos andando E o ar... Oxi Galera Infelizmente o cara pediu pra sair Que ele teve que sair Teve que resolver uma coisa lá Ele disse Mas... É... A gente Continua aqui com o nosso grupo Só um mesmo saiu Eita Acabou Só um mesmo saiu Então, né? Vai continuar aqui mesmo Como uma família Vai continuar Eu não tenho nada pra fazer Nesse lugar Realmente A única coisa é pra ficar com as carcaças aqui mesmo Se vivisse algum bicho pra nós matar, né? Pra nós caçar Mas não vem nada Posso fazer nada Vai comer aí? Bom, galera Eu tô farejando aqui Alguma coisa E não tem Nada Aqui Além das minhas pegadas E as carcaças O cara Olha o jeito que ele tá Na carcaça, velho Parece que foi engolido Não, ele tá certinho No meio da carcaça Que da hora Galera A carcaça já começou A apodrecer aqui A gente tá aqui Já faz Muito tempo E tá ficando sem graça Mas a gente tá esperando Essas carcaças Todas aqui Acabarem Pra gente ir pra outro lugar Ou na verdade Eu não sei Se a gente tá esperando Mas eu acho que sim Eu não faço ideia Aqueles outros lá Acho que foi Caçar alguma coisa Eu não sei Não tem nada pra fazer Aqui no porto Tá começando a apodrecer Essa carcaça aqui, ó Credo Nojo Ó Pegadinha aqui É pequeno, né Pegada Pra uns Comemos Bom, galera Eles decidiram Vim Pra cá Pra esse rio aqui Que eu farejei Eles decidiram Ir pra aquele rio E nós já Acabamos Nossas carcaças Então nós já Vamos Pra lá Ok E É Sumiu Viu Aí Vamos continuar Bom, galera Cortei o vídeo Para vocês Não ficarem enjoados Nessa caminhada Mas bom, galera A gente já Chegou aqui Nesse rio Vou beber Uma aguita Eita Olha o jeito Que tava a minha água Caraca Caraca Enchei Opa Olha lá o Dilo Não é um Rex Rex Juve Cês viram Aquele Rex Juvenil Mas acho que ele Vai embora Bom É bom que seja Né Senão a gente Vai ter que matar ele Hum Galera Voltamos aqui Que lá Não tinha nada Pra nós caçar E Nós já tava Quase Confor Não A gente tá com fome Né Por causa que Aquelas carcaças Nossas lá Já acabaram E Realmente Não tem Nada Opa Que isso É um pack Pô Amizadezinha E aí Pô Bom Galera A carcaça Tava ali Ainda Eu pensei Que já tinha Acabado Mas ainda Tá ali E Sucumimo Marrom Tava comendo Esse daqui Ó Vou tentar Comer aqui Comer Esse carinha aqui Roubou minha skin Aqui ó Tem muito É Um, dois, três Quatro, cinco Cinco contando Comigo Cinco Sucumimo Vai tá aqui Ó Nesse lugar é o que? É o Não é o Porto Ou é o Porto Não Não é o Porto Esqueci o nome Desse lugarzinho Aqui Bom galera É Já tá Começando a anoitecer A carcaça A carcaça ali Essa carcaça Que já acabou Que tava aqui Atrás de mim Só tem essa Aqui agora Os carinha Tá ali Será que eles vão embora? Acho que não Acho que eles só foi Eita Quase que o cara cai Vamos dar uma comida É Minha comida Não tava Total É Não tava Tão ruim Mas Só pra Deixar 100% Os carinha Tá voltando Já Fui embora Não Tô comendo Aqui ó Daqui Tá quase Podre Essa carcaça Isso Eita Olha lá Tão vendo Ali no fundo É um bicho Não dá pra saber Que espécie Que é daqui Eu quero esconder Daqui atrás Não tô conseguindo Reconhecer a espécie Mas parece que é grande Os caras Tão falando Que é um gigajú Ali embaixo Não sei Os carinha Tá ali Comendo Os caras Ali embaixo Tá falando Que é um gigajú Eu não sei Não Eu acho Que não é Não Se for um giga É adulto Por causa Que dá pra Vidar aqui Ainda é grande Carinha Tá vindo É Vai Sumiu Galera É Acabou as carcaças Aqui Meu Deus do céu Jesus Amado Acabou as carcaças Aqui Meu Deus Acabou as carcaças Ah não Apareceu lá O giga De novo Bom Eu acho Que é o giga Apareceu lá De novo Ele tava passeando Aqui Tá saindo do porto Por causa Que as carcaças Acabaram Então não tem Por que Ficar aqui Acho que não é Vai lá Caçar Aquele giga Eu tô Só seguindo Eles aqui Eles tão Indo na direção Coisa Eles tão Indo na direção Do giga Mas também Entrou aqui No mar Tá aqui Andando Não sei pra onde Mas bom galera O vídeo já Vai ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se divertido Comentem Que eu gosto Muito de ler Os comentários E se inscrevam No canal E ative o sininho Pra não perder Mais nenhum vídeo Valeu Falou Fui